Tô chegando ali Cadê você? Você tá indo muito em cima Preocupa não, leva pra você Não, eu quero não Ah, essa caralho aqui Que isso? Ah, o cut dog Isso não é o cut dog não É do outro lado né É o cut dog de volta Que tal Acho que rebugou O que mata é isso? Tô todo um bicho batendo Não consigo chegar perto? Ai Mano Ih, metido Cut dog, cut dog Tô todo o bicho Não sabe Que coisa Tô todo Tô todo Tô todo Tô todo Tô todo Tô todo Eu nunca sei qual lá que ele vai atacar Ele jogou lanche Morreu Que bagulho feio Difícil, hein? Nossa senhora Cortar minha madeirinha aqui Não sai desse cara Mas tá cortando longe da zipline Vamos Aqui tá descendo tudo Tática, feio Usando a gravidade no meu favor também Ai, preciso de ter cortado lá perto Você tá cortando longe Ah, aqui é tudo perto Olha o tanto que eu tenho que correr Pra soltar esse trem Tô bem que eu tô pensando se as madeiras daí do lado se cortar elas aí não vai quebrar as ziplines aqui Como assim? Se eu cortar a madeira que tá aí do lado, se as ziplines não vai quebrar Não quebra não Eu testei Cê tá destruindo uma árvore com duas machadadas? Cê tá destruindo uma árvore com duas machadadas? Dependendo do tamanho da árvore eu sei Nossa... Que descarida Tá vinte e cinco Porém que você tem que acertar uma chadada A gente vai construir, Mani Não sei, agora vai construir alguma coisa Vai construir aqui em cima também, pelo visto Dá pra fazer um point aqui em cima Eu tenho madeira voando Trabalhem aqui Ah, tem como construir em cima das árvores? Encaixar as madeiras nas árvores? Fazemos as tentações para árvores Até o Kevin está aqui Não entendo por que ele não fala não Ah, muito trabalho para o desenvolvedor, né Hans? Perder a audição já perde a fala de uma vez, né Mani? Fazer o que? Vai entender A gente chegou no jogo e já matou com certeza um NPC que dá para a gente fazer alguma coisa com ele Ele também não falava, tinha três pés, era uma mulher Se esse bicho precisar de alguma coisa no final do game e não poder zerar por causa dela é uma maneira mais fácil Ela não tinha o cartão, Mani, ela pegava o cartão para nós Eu sou um jogador filho, eu sou um gamer que mata tudo que vem na frente Tem medo Tem medo Tem dó não Correu de mim é porque tem medo Vamos morrer Rapaz, jogar The Sims é um perigo Ah, meu filho, meu The Sims é... Eu passava então, né Tentei jogar The Sims com medo de matar os dois personagens Demorei mais tempo para construir Você coloca essas madeiras aí Lá embaixo deve estar bugando já, de tanta madeira que desceu Ah, vai descer mais Tem esse delayzinho que me mata para colocar madeira Para descer Ok, eu tô aqui Acho que a gente vai fazer uma nova base aqui É, isso aqui é só um momento de farm Cadê ele? Deixa eu mandar ele lá para baixo Deixa eu ver se ele me obedece Acho que ele tá indo Olha que as madeiras estão indo até junto no Rio Olha que as madeiras estão indo até junto no Rio Ah, o Rio também tá... Tô mandando ela O que eu não gostei da fogueira desse jogo aqui Ela apaga Muito realista para o meu gosto Não tem pena Se o trabalho desse é realmente ser um castor Não importa o local se você quer fazer uma barreira O Rio tá sempre cheio de toro bloqueando Nossa, maninho Tô lá de madeira aqui embaixo Ela tá quase em pro Rio Ainda precisa de 30 Vamos ver se vai dar 30 não Preciso de 40 madeiras aqui Nossa Com certeza Já foi Tão te mandei Não vai dar Não vai dar Não vai dar Quer dormir já? Pode ver se passa a trilha Bora Fechar a portinha Deixa eu dar Deixa eu dar uma aquecida nessa água aqui Que eu vou colocar no cantil Já tem água Tente de duas fogueiras Tente de duas fogueira Tente de uma Aquelas coisas que... Não sei se não funcionou direito Eu acho que essa armadilha está em um local meio ruim, por causa que eu acho que os bichos estão derrubando nela. Também acho. O carro está no rio mesmo? Olha o rio, tu não enxerga mais nada. Vamos embora. Nossa, fiquei cego na luz de Jesus aí. Tem que fazer uma cruz dessa aqui dentro de casa. Na porta de casa dela. Fechei uma porta né? Porta fechei. Estou tranquilo. Aí é. Nenhum bicho atacado não. Beleza. Não, comi a carne crua. Ai meu Deus. Preciso achar o arco e flecha. Nossa, estou com sede. O peixe não está pronto. O peixe não está pronto. Comida de gato. Comida de gato. Hã? Eu estou imposto. Está errado. Deixa ela pegar a armadeira. Já acabou. Já acabou. Já acabou aí? É. Vamos estar precisando de 6 tábuas. 3. Já peguei as 3 aqui agora. Eu vou mandar mais madeira. Eu vou mandar mais madeira. Você quer madeira? Toma madeira. Vamos começar. Olha o sedex. Chegando batendo. Eu vou mandar mais madeira. Ah não sei o Kevin está aqui em cima ainda. Maninha, eu quero colocar mais madeira aqui em cima. Eu quero construir mais alto. Não é construa? Não é construa. Não é construa. Eu não consigo colocar madeira aqui em cima. Nossa senhora que vai. O que é isso aqui? Eu só escutei um barulho Meu deus, o bicho deitou o Kevin Sobe o Kevin Me assusta não Que caralho é isso Hans? Chegando Tô indo embora Caralho Sai de mim Eu só peguei a madeira e fui lá Com a mãozinha, com perna invertida Vai e pula É ué Vira que é lixo, eu tô pegando madeira aqui Quero nem saber esse bicho Cara, ai vei Oh, ele derrubou a árvore É o Kevin Salvei ele Meu bicho, pegaram O Kevin está correndo Eu estou escutando o bicho aqui em baixo Ele está ali O Kevin está te seguindo Não sei porquê não Eu pedi para a MC Eu queria ter um arco e flecha É relógio Mas eu nem tenho um Ah, não tem como fazer o Espírito Não tem fita isolante Ai! Eu caio, Mani Ele surgiu na minha frente Ele vai te matar, Mani Meu Deus Por que você está me batendo nessa distância? Por que veio parar aqui? Ai, começou Ai Não sei O Kevin está bugadaço Mano! Ele está levando a minha armadura inteira embora É claro que ele está levando Ele é forte Ele é forte Pra caralho, né? O Kevin vem com medo Ele está atacando Estão tentando matar ele? done é bandeja foca Não tem mira bate 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 O bicho ta olhando pra arma Fica olhando maninha, não tem olho Ele tomou stun, só ai você tem que descer o cacete Ai ta aqui Não sei, eu coloco a arma na mão e fico olhando pra arma Você tem que apertar pra atirar Eu sei, mas ele ta olhando pra arma, ele ta inspecionando ela Ah ta A arma fica de lado? É, não a arma fica em pé Não, fica em pé É como literalmente já se inspecionando ela Não vou dar nem pra chegar perto dele Ai, preciso fazer o arc flecha logo Nassei maninho Oh, morreu não? Quebrou meu rador Ele pula e bate Nossa, ele não tem cooldown na skill D não É isso, filho Mano, essa praga não morre não Mano, essa praga não morre não Fica de um lado e eu de outro Ah, tem um Shilling, nossa Distraiu ele aí, olha Errado Errado Ele é imortal Correu Olha o Shilling, olha o poder do Shilling É, com certeza A gente ta aqui, a turma do bairro Ai, dá dois a armadura Uou Um bicho louco, velho Levou minha armadura inteira embora pra me dar dois Filha da mãe Mano, eu acho que eu to batendo muito forte na árvore Eu to quebrando a parte de baixo Eu to quebrando a parte de baixo da árvore Antes que ela cai Deixa as árvores aquecer Aquecer Pegando uma adenoia Eu to testando o negócio Eu to testando o negócio Eu to testando o negócio Ah, achei É, a parte de baixo Agora tem um Health Mix aqui Um o que? Health Mix Ah Bebeu um Gorindaga No cantinho 3D Tomar um de Pirona também, né? Eu já acabei Não sei porquê, mas eu fico Olha Eu fico inspecionando a merda do taser Agora colocou Eu falo que você já ganha no chão Depois você tenta de novo Eu coloquei na hotkey Por algum motivo e funcionou '' lotsa'' Menino o Jevo vai deixar Vou focar Ai, se apeteceu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que eu preciso é de uma motocicleta, nada mais Eu devia estar construindo aqui né, eu vou construir aqui Construir aqui por que? Aqui é só um farm de negócio, ai, muda para outro lugar Ou você gostou desse lado? É só uma base de apoio aqui em cima Então faz um shelter porra É isso que eu vou fazer Tá, deixa eu abrir mais uma comida de gato aqui Viver na baixa de comida de gato cru ainda Que eu não sei assar Você está cortando madeira aonde, maninho? Força da gravidade Então eu vou construir aqui Eu vou mandar essa madeira tudo lá para baixo Porra, não consigo cortar a árvore O lugar que eu estou muito inclinado Ah, mas é um desafio Ah, se é um desafio eu vou Deixa eu pegar a estamina para você ver tudo na madeira Deixa eu pegar um e aí Não assim eu estou entradindo Ad você sente sozinha Vamos lá. Vamos lá. Agora você pode jogar a DLC do 4. Eu acho. A DLC do 4 é boa. Eu consigo jogar a DLC do verde. Ah, eu tenho. Eu nem sabia que eu tinha do verde. Ah, eu tenho. Ai, meu Deus. Estou tomando uma derada. O mundo agora é mais simples. Agora eu posso tentar fazer os negócios lá. Eu vou juntar meu próximo. Eu necessito juntar o dinheiro porque meus próximos dois jogos que eu comprarei serão Sekiro e a DLC da Dunring. DLC do quê? Eu quero jogar o Sekiro mesmo. É porque é uma das moedas cagadas de que eu já fiz. É você jogar jogo pirata. Eu joguei o jogo. Gostei do jogo. Cheguei a zera ele. Mas o problema é que a parte que eu queria mesmo que era fazer um bocado de coisa. Igual eu fiz no Dunring e não deu pra fazer. Porque eu... É pirata e quando eu zerei eu desinstalei. Eu formatei o PC. Nossa. Adeus. Será que é? É igual o de Zonrad. De Zonrad eu fiquei puto com o de Zonrad. Eu peguei o Game Pass só pra zerar o de Zonrad por causa que eu fiquei puto na época. Fuiar. Vou zerar o de Zonrad que eu não lembro. Eu sempre gostei do jogo. O estilo do jogo ainda é um estilo que eu gosto. Vou zerar ele. Só que tava caro na Steam na época. Eu fui lá e falei. Ah. Quer saber? Baixar pirata. Baixei. Joguei. Fiquei um tanto de tempo. Acho que tava com um save de umas 40, 50 horas do jogo. Foi lá o jogo. Assim. Só corrompeu tudo. É porque eu tava tentando fazer os desafios do jogo. Eu sei que o 1 mesmo, o 1 tem um Kado de DLC. Só que eu tenho preguiça de fazer por causa que ele não tem nem neginho do jogo. De Zonrad eu não gostei muito. Pra ficar grindando ele não. Ah, eu gosto do estilo do jogo. Eu gosto do jogo. Mas o problema é que... Zerei. Zerei parei de jogar. Porra, um jogo bom desse não tem... Não tem legenda, cara. Não é nem... Nem legenda em inglês. O vermelhão chegou aqui. Mas o vermelhão tá chegando ali. Meu Deus. Taca madeira nele. É tinta aqui. Se a mina tinta tem... Tem verniz. Ele largou do C, né? Ele veio pra mim. Claro, eu caí. Ah, você caiu? Ah, não. Pai, deixa cá, pedaão. Rapaz. 1, 2. Quantas vezes você caiu, pô? Já tá morrendo desse tipo. Oi? Ah, você tá com uma lança aqui? Não sei, tem um espinho aí no seu. Ele virou em mim. Eu tava batendo o C, virando de uma vez. Morreu. Cadê o outro? O outro foi embora. Tem outro aqui não. Tu tá louco. Mas tinha outro. Fica fazendo essas plantas medicina. É ele bem embaixo. Tá vindo. E é um grandão. Não era esse? Esse não era o grandão? Não. Esse não era o grandão, maninho. A gente precisa muito... Cara, o maior chatice que tá tendo até agora, deixa eu falar a verdade, é graveto. Nem a madeira. O graveto me enche lá embaixo. Lá embaixo tá cheio. Ele enche assim, né? Vem questionar o meu jeito de encher. Ele desistiu. Eu mandei ele encher lá. Ai, meu Deus do céu. Eu já bani outro indivíduo. É um amiguinho, maninho. Amiguinho. O legal é que é... Sabe o que é o bônus, né? É quando você coloca o estilo DKZ nesses negócios? Na família? Pode ser seis pessoas, né? O DKZ é uma boa. O DKZ geralmente esses jogos assim... É fácil o DKZ dropar. Ai dá chance pra alguém jogar. Ah, tá o The Forest. Ah, isso aí é tranquilo. É a parma de jogos. Espera aí de entrar que eu vou adicionar aí. Não entrou hoje. Minha ontem. Esse negócio com o Panda você tem que lembrar de uma coisa, viu? Nossa, isso se lembra. Mas lembra do tempo de... De tirar, se der algum bão com o Panda. Panda não vou, porra. A gente tá com a conta nos Estados Unidos. Eu entrei ontem, não deu não. Ah, deve colocar a conta nessas alianças. Pagar menos? Sei lá, ele é pateta. Pagar mais, né? É. Meio esquisito esse mais. É, os negócios loucos. Oh, madruga. É colocar, é... É viajar pra... Você não vai morrer porque eu tô aqui mandando madeirada aí, não. Viajar pro Uruguai. Levar o computador. Viajar pro Uruguai? Você viajar pro Uruguai, você montar um PC no Uruguai, você abre a Steam lá, pega uns comprovantes lá e pronto. Aí você tem seus jogos inteiros, sempre mais barato. Que é pira da Steam, se não me engano, você não pode estar numa região diferente quando você tá fazendo aquilo. Tanto que as parada que, se não me engano, VPN com esse negócio, dá um banho a Steam. Ah, eu não sei. VPN... VPN dá algum B.O. nesses negócios, assim, geralmente. Eu não sei, banhinho. Eu não tenho informação sobre isso. Eu sei que dá, eu não... Eu sei que no streaming não dá nada, não. Ah... Sancho... Teoricamente, você tá quebrando as leis de contrato do negócio. Depende. Mano, um cara chamado Madruga entrou, velho. E tava lá em cima e eu não vi. Mano, mas você quebra as leis. Lá tá escrito, se não me engano, quando você vai trocar, que você tem que estar na região certa. Aí eu não sei se isso entra em quesito fazendo VPN, né, meu irmão. É, porque eu sei que se fosse alguma coisa do Brasil cobrar, você podia fazer à vontade. Tá bom, é que não é nada aqui do Brasil isso. Não sei se é... Sinceramente, eu não sei como é que funciona a coisa igual a Steam da Vigo. Como que funcionam as normas jurídicas da Steam. É... Não dá dinheiro e não faço nada de errado, nós estamos de boa. Eu não sei se é que você vai construir aí embaixo, não, velho, mas dá seus pulos. Nossa... Essa floresta, realmente. Ih, esse lugar aí é bom de farm, é que as madeiras caem tudo lá de cima pra cá. As madeiras caem tudo lá de cima pra cá. É só pegar e colocar. Vai ser melhor daquele lado ali, ó. Ah, agora que tem aquele local grandão, dá pra meter aquele lado ali, ó. Que aí você cai lá de cima, vai cair em tudo. Ah, dá pra colocar ou fazer um trampolim aqui, né? Seria ideal. Aqui é um local mais alto. Tá aí, né, as madeiras. Eu tenho que achar, bom. Dá pra você fazer, né? Dá. Não, eu fiz lá naquele negócio, lá da impressão 3D. Você tem que achar resina. É, você gastou a minha toda fazendo um negócio. Você também tinha um arpão, isso aqui você jogou fora. Culpa não é minha. Mano, eu vou quebrar esses matos daqui. Quer nem saber. Não aguenta esses macacos sombios surgindo do mato lá. Só me anima jogar The Forest, não ou eu não gosto? Ah, agora ela tá diminuída nem jogar a Tina, né? Não, tem trampos. Ah, dá pra mandar esses cotoquinhos de madeira. Cotoquinho de madeira? Esses cotoquinhos em estilo que você cortou aqui de aproveitamento, dá pra mandar também. Vai usar tudo sim. Eu gostei do modo de construção desse jogo. Um bocado de coisa. Agora que ele tá... Ele tá gostoso de ficar fazendo isso aqui. Não tá igual o outro que parece que tá bugado um bocado de coisa pra ficar fazendo isso aqui, não. Dez anos, né, Mani? Acho que é a diferença de um jogo pro outro. Dez anos? E com os anos é aproveitamento de mapa, né? Então... Nossa senhora, é aproveitamento de tudo. Adicionou pouquíssima coisa. Ela tá bonita. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido igual ao Cyberpunk. Ah, Mani, você não tem como ser igual, né? Eu recentemente... Eu vou ficar lá com umas postagens no Facebook. Tem muita gente que realmente declara o Cyberpunk o melhor jogo da vida deles. Ah, Mani. 7 bilhões de pessoas no mundo. Sinceramente, eu acho que o Cyberpunk é o jogo de... Primeira pessoa, mas... Bem feito o momento, né? Aí tem que ver as carteiras. Não. Cyberpunk é atual. Não é... Assim... Entrar em comparação colocando o Cyberpunk e você colocar o Cyberpunk como não sou é sacanagem. Porque o jogo não é mesmo nada de nada. É igual o NomenSky. Ah, não dá nada de piorar o rio. Que jogo burro. Se você tiver que jogar aqui? Não dá nada de piorar o rio. Eu vou mandar essas pedras pra lá pra baixo. E se eu tiver... Ou é que você tá aqui? Oh! Onde ele tem que tirar minhas pedrinhas? Vai, não vai ter pedra. Só tem uma linha aqui, eu vi. Confesso que seria genial se pudesse. O que fazer com isso tudo lá? Vou pegar umas pedras aqui. Mas a gente bora depois nessa caverna aqui do lado, que eu quero fazer uma coisa. Bora, não sei se for agora. Porque... Sabe o que eu tô pensando? Você pega a sua resina. Você fazia um arpão, pra gente tentar fazer um arpão máximo lá pra lá da praia. Mas aí tem que ser vários, não? Será que... Você não falou que quebrou aquela hora? Você tentou subir só um pouquinho. É. Não. Só um pouquinho? Olha a distância que isso tá. Isso aqui dá pra ir mais longe. Isso aqui deu 150 metros e tava indo mais longe. Dá pra ir mais longe. Mas quebrou, não quebrou? Não. Quebrou com eu colocar na primeira vez. Que eu tava tentando colocar lá em cima. Então. Não. Não, é isso que eu tô te falando. Você vai colocar um ou outro lá pra baixo. Até o máximo, sacou? Ah, vou colocar vários. É, e fazer uma sequência. Entendi, entendi. Eu não enxerga. Tudo assim. A gente nem tem que construir. Deixa eu ver o que a gente tem que vai construir. Isso foi encher de armadilha aqui. Bom. Cadê o Kevin? Nossa, tá longe. A coisa que eu não gostei é que não dá pra terrapura não. Tô muito bom que você mata com o Balheim. A base fica uma porcaria. Ah, mas ele até fica... Aí dá uma alinhada lá, não? Ah, tá. Quando você vai construir, não? Quando você vai... Pra mexer só com a estética, não. Na verdade. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que você está fazendo? O que? Para o que é esse? Tling, tling! Não estou indo Você vai fazer outra cruz aí Vai ter mais cruz Vai ser um local santificado Por que você sobe no telhado? Por que você sobe no telhado? Ah tá, peraí Chega pra frente Preciso colocar lâmpada Tem duas Só que dentro tem mais A gente tem que caçar mais lâmpada Não tem mais Bota dormir Que a gente passa lá Deixa eu fechar a porta Se dá pra fechar a porta Fazer um local santificado Eu achei outro tipo de cruz Que dava pra gente fazer Dá? Não sei, eu tava procurando Acho que a cruz Acho que a cruz tá espantando os males Mano Eu quero Eu tô tentando muito Como que isso aqui vai funcionar Traz Isso aqui vai ser Eu tô realmente tentando Compreender muito Vou na caver Peraí, vou no banheiro ali Você pode tirar a rampa dali E colocar aqui né? Que rampa? O pulo aí Ah é Tem como tirar? Aperta C nele Quem sabe Quebra tudo não? Não Um pulo Aperta C nas 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 tartarugas Ah tá Acho que eu não preciso subir as escadas não A subir a corda A gente vai ter que fazer uma rampa Pra ir ali em cima Peraí, vou tentar jogar em cima Acho que não dá também Eu quebrei tudo, mano Descassar a droga Peguei desca essa droga Peraí 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 Tá subindo, colocou ele? Hum, tá dando um bloqueado Mas não sei se é por causa do tamanho Acho que tem que expandir o negócio aqui Não consegue jogar mais madeira pra mim? Eu tô pegando então Não dá não Espera ai, vou tentar de mais alto Espera Não, tristeza O Kevin não voltou pra casa não Vai passar a BD também não Tchau 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 Eu acho que aqui a gente só pode fazer Com fazer um outro negocio Então vamos fazer ali de volta É O que é fazer O que é Só dá pra fazer outra base Pra fazer só os cássulos tartar no rio não Meu Deus, peixe emborada O bebê é verdade, cantou Teremos que reconstruir isso aqui O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é a base Será que não dá pra fazer lá em cima não, Mani? Quer fazer lá primeiro? É, tenta fazer lá em cima Lá em cima ou lá em cima não? Em cima desse negócio aqui Eu não consegui, que eu tentei fazer a base dele lá É, a gente não consegue levar a madeira pra lá também não É, você quer fazer ela lá em cima não? Não, vamos fazer aqui embaixo A gente vai ficar mais tempo aqui e não Você prefere lá em cima? É que lá em cima a gente vai mais longe Então vamos lá em cima então Ué, eu tenho que cortar a madeira toda lá em cima Eu só mando essa daqui subindo Eu esqueci Você manda, ué Manda daí que eu mando aqui Eu não Acho que tá bom de madeira já Se a madeira não estiver voltando, né Mani? Pelo rio Deixa eu ir lá Pra mim Mazeira, me acertando o caminho Tô O bio nem tinha empilhado aqui Rapaz ficou bonitimilo Vai fazer aí ou mais pra cá? Mas, pô, não aí é alto demais, pô Aí é desnecessariamente Obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É um orangutango mesmo. Nossa, que tanto de defesa é essa que você fez? Caralho. É, Fê. Achei o casco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual que eu senti nisso aqui? Tiabos, é isso, cara? Fazer um parque pra criança agora? Isso aqui? Cadê o Kevin, maldito? Vamos lá nessa caverna? Vamos ver a merda que eu tô fazendo Faz essa comida lá e... Vou no banheiro ali e já volto Tchau